Se preparem, porque hoje, aqui no canal Ellison Rosa, eu vou trazer para vocês a resenha completíssima de um perfume importado que custa menos de R$ 90,00 e você pode utilizar como assinatura nas mais altas temperaturas. Vocês acreditam? Pois é, e eu estou falando do DV Blue da empresa Ulrich de Vahrans. E aí, vocês querem saber tudo a respeito desse perfumaço? Eu tenho certeza que sim. Então, já deixa o seu like e vem comigo. Se você acha impossível comprar um perfume importado por menos de R$ 90,00, que entrega muito frescor, muita versatilidade e ainda de quebra, é um perfume que vai te render elogios, você está muito enganado porque não é impossível quando falamos desse perfume aqui. O DV Blue da empresa Ulrich de Vahrans, um perfume com muito frescor, que vai te atender nas mais altas temperaturas, pode usar até no deserto porque ele não vai incomodar, entrega uma performance justa pelo preço que é cobrado. Já adianto para vocês, não espere uma bomba atômica porque ele não é. Entrega uma qualidade, um cheiro, uma performance, digamos assim, bem justa com o preço que é cobrado. E só deixando bem claro para vocês também que esse perfume chegou aqui no canal através da loja parceira, que é a loja Angle. Lá vocês encontram esse perfume. Você pagando no Pix e utilizando o cupom de desconto do canal, ele sai por menos de R$ 90,00. E, cara, vale cada centavo, principalmente para quem não quer gastar tanto e andar cheiroso por aí. E é uma loja de confiança, vou deixar passando aqui para vocês o cupom de desconto, o site, e posso deixar também ali na descrição tudo direitinho para vocês, para poder facilitar a vida de todo mundo, beleza? Indico demais essa loja, é uma loja de confiança, pode ter certeza que você vai ser muito bem atendido pela equipe da loja Angle. Então, como de costume, vou começar esse vídeo mostrando a apresentação para vocês, que é bem simples, porém de muito bom gosto. Frasco padrão da linha UDV, esse aqui tem a coloração do líquido azul, fazendo referência ao nome da fragrância, é claro. Frasco de 100ml e fragrância na concentração ou de toalete. E essa aqui é a caixinha do perfume, também toda azul. Aqui atrás, algumas informações. Uma apresentação bem simples. Agora, quando eu borrifei esse perfume pela primeira vez, ele me lembrou várias fragrâncias que seguem essa proposta dele, e eu vou citar aqui para vocês, inclusive. É uma saída cítrica, aromática, verdinha, com muita qualidade. Claro, tem aquele lado sintético, mas é um sintético que traz boa qualidade, isso é indiscutível. E aqui na saída você tem limão, lavanda, notas verdes, um toque de flor de laranjeira. Então ele já abre, entregando esse lado fresco, versátil, só que com aquela proposta um pouco assim noventista. Puxando assim o pezinho para o lado old school. Você vai ficar com cheiro de velho? Não é isso, tá? Vou fazer algumas referências e vocês vão entender. Se você já sentiu ou gosta do quasar tradicional do boticário, Davidoff Quarter, um pouquinho ali do Neroli Portofino de Tom Ford, o famoso Creed Green Iris Tweed, perfumes que seguem essa proposta, e ele também vai nesse mesmo caminho, sabe? Um perfume cítrico, aromático, verde, com bastante lavanda, que já tem esse lado assim, meio assabonetado, como se fosse o cheiro de banho tomado, então ele segue exatamente a proposta dessas fragrâncias com o pezinho ali nos anos 90, essa proposta um pouco mais old school. Mas uma coisa eu garanto para vocês, é um cheiro fácil de agradar, você pode sim receber elogios, é um perfume muito agradável, ele tem esse lado fresco que agrada facilmente as pessoas. Então na evolução, assim, não digo para vocês que tem uma grande evolução, mas ali com aproximadamente uns 4, 5 minutos, as notas florais ganham um pouco mais de peso, essa nota cítrica lá no começo vai se dissipando, e essa lavanda com esse combo de notas verdes, flor de laranjeira, vai se juntando com gerânio, jasmin, lírio do vale, junto com uma base mais amadeirada, que vai confirmar esse lado noventista que a fragrância tem, com musgo de carvalho, com cedro, sândalo, um toque mais ambarado e muito almíscar, e é isso que vai trazer aquela sensação confortável, um pouco mais macia, mais aconchegante, deixa o perfume mais redondinho, é basicamente isso que você tem, uma combinação floral, aromática, bem agradável, com essa base mais almiscarada, e mais amadeirada, um perfume bem simples, que vai direto ao ponto, fácil de agradar, e que vai nesse caminho, lembra essas fragrâncias, que eu citei aqui no vídeo para vocês, se vocês curtem essa proposta, gostam dessas fragrâncias, é um perfume que vai te agradar, e isso é indiscutível, no quesito versatilidade, não importa se você vai na academia, trabalho, escola, faculdade, shopping, um almoço de domingo, ele vai te atender, vai ser o seu perfume assinatura, você pode utilizar o ano inteiro, em qualquer estação climática, ele vai se encaixar, e com relação a performance, como eu disse lá no início do vídeo para vocês, não espere um perfume bombástico, porque ele não é, na minha pele uma projeção de mais ou menos, uma hora de forma moderada, e depois ele fica um pouco mais rente a pele, fixando por até cinco horas, tem alguns relatos, de algumas pessoas que tiveram uma fixação melhor, então isso varia muito, mas eu estou sendo sincero, e passando a fixação e a projeção, que ele teve na minha pele, projeção de uma hora de forma moderada, e uma fixação, ali na casa de cinco horas, pelo custo benefício para mim, está de ótimo tamanho, e se você já conhece o DV Blue, deixe sua opinião aqui nos comentários, que a gente vai trocando uma ideia, vou ficando por aqui, quero agradecer a presença, o carinho de todos vocês, e convidar a você, que chegou até o final desse vídeo, ainda não inscrito no meu canal, que você já possa se inscrevendo, ativa o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo novo, que eu posto aqui no meu canal, e já deixa também, aquela pancada, aquela borrifada no like, para fortalecer e ajudar muito, na divulgação desse vídeo, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, e até a próxima.